E agora aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala sobre liberdade de expressão. A nossa Constituição garante direitos de opinião, mas há que se respeitar limites. Injúria, calúnia e difamação são considerados crimes passíveis de punição. Sobre esse assunto, o Guga Mendonça entrevistou o advogado Arthur Rolo, especialista em direito eleitoral. Vamos acompanhar. Olá, Júlio. Olá, telespectador. Ligado no Jornal da Rede Alesp. Nossa entrevista especial de hoje é sobre liberdade de expressão. E eu recebo aqui na Rede Alesp o doutor Arthur Rolo, advogado. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp nesse feriado no município de São Paulo. Tudo bem? Tudo. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar com as amigas e os amigos de casa. Doutor Arthur, é um tema muito discutido nos últimos meses. É a questão da liberdade de expressão. Até onde é liberdade de expressão? Aonde você chega num limite aí e comete um crime contra a honra da pessoa? Até na questão da segurança nacional. Doutor, eu quero fazer um retrospecto de algumas situações que têm acontecido. Começou uma grande discussão mundial na época das eleições dos Estados Unidos e isso acabou refletindo no Brasil. Então, gostaria que o senhor fizesse um primeiro apontamento em relação a isso. Bom, uma coisa certa na nossa Constituição Federal é que ela não traz liberdades absolutas. Então, existe a liberdade de expressão, mas tem limite para a liberdade de expressão. Então, todo aquele que abusa do exercício da liberdade de expressão vai ser punido. Principalmente aí com aqueles crimes de calúnia, injúria e difamação e com o pagamento de indenização. Então, todos têm o direito de se manifestar, mas, obviamente, como a Constituição Federal também veda o anonimato, todos aqueles que se manifestam têm que se identificar e, ao se identificarem, têm aí a possibilidade de responsabilização pelo que vierem a falar. Então, o direito não é absoluto, então, o sujeito que exagera nas redes sociais pode ser punido. E aí fica aquela discussão se aquela imunidade parlamentar também confere direitos absolutos, mas também a gente vai ver que não. Agora, doutor, vamos começar pela questão das redes sociais, que é um fenômeno novo. Você tem aí 12, 13 anos que surgiram as primeiras redes sociais, onde qualquer cidadão pode dar a sua livre opinião. E a mesma coisa, por exemplo, que você sair na porta da sua casa e gritar alguma coisa em público. O importante é que algumas pessoas, às vezes, não têm esse entendimento. Como moderar sem censurar? Como medir a liberdade de expressão nas redes sociais? Bom, uma preocupação muito grande que a gente tem é que as redes sociais estão moderando conteúdo. Então, elas entendem que um determinado conteúdo é falso, elas vão lá e tiram o conteúdo do ar, elas punem o usuário da rede social. Então, tem limite também, inclusive, para esta moderação das redes sociais. Exclusão, por exemplo, como aconteceu com o presidente Trump, são casos mais extremos. Mas, de qualquer forma, você tem que dar o direito de defesa para a pessoa antes de excluí-la. Você tem que dar o direito de defesa, ainda que seja, por exemplo, um conteúdo bombástico, vamos dizer assim, tira o conteúdo, mas dá o direito de defesa e, se a defesa for plausível, devolve o conteúdo para a rede. Agora, as pessoas precisam também, a gente está vivendo em momentos extremos. E tem muita gente disseminando fake news e é um problema sério, leva a desinformação. Por exemplo, até hoje se fala dessa questão do tratamento precoce. Inclusive, tem gestor público fazendo lá, admitindo na rede pública o tratamento precoce, porque isso ficou disseminado e é diariamente repercutido nas redes sociais. Então, as pessoas precisam também pensar no conteúdo que compartilham, não sair compartilhando qualquer conteúdo, porque, infelizmente, é graças a essas redes sociais que esses conteúdos falsos, essas chamadas fake news, disseminam aí para todo mundo, desinformem e coloquem em risco, muitas vezes, a vida, a saúde e a segurança das pessoas. É, inclusive, doutor, é corriqueiro, né? Eu conversando com o senhor, um pouco antes de a gente começar a entrevista, eu recebo um calendário de vacinas do estado de São Paulo, que dizia até 18 anos já tinha a data de vacinação. Quer dizer, a pessoa, na esperança de ter a vacinação, ela acaba acreditando e repassando para outras pessoas. Quer dizer, isso gera um problema muito sério, né? Para ser resolvido. Com certeza, isso acaba gerando uma desinformação. O objetivo das redes sociais é o congraçamento entre as pessoas, mas também a informação. muitas informações para o meu dia a dia, hoje eu me tenho de redes sociais. Só que a gente tem que conferir o conteúdo. Existe uma sensibilização muito grande da notícia falsa? A notícia falsa, ela convence muito mais, muitas vezes, do que a notícia verdadeira. Ela se sente... Às vezes, é o que a pessoa quer ouvir, né? Então, ela acaba disseminando porque aquilo agrada a ela, né? É, justamente. Ela acaba gostando daquele conteúdo e aí ela acaba... Óbvio, todo mundo... Quem é que não quer o tratamento precoce? Se a gente tivesse o tratamento precoce efetivo, será que ia estar morrendo tantas pessoas? Mas esse tratamento precoce foi estudado no mundo e se revelou ineficaz. Mas ainda tem gente que compartilha isso. A questão da vacina, tem gente, inclusive, que está compartilhando anúncio de vacina sendo vendida na internet. A gente sabe que está faltando vacina para o poder público comprar, mas a gente consegue comprar vacina pela internet. Então, isso é falso, isso é golpe, mas tem gente que vai lá e compartilha por esse convencimento que você falou. Essa notícia falsa, ela acaba seduzindo, mas a recomendação que a gente dá para todas as pessoas é que só compartilhem conteúdos verificados, conteúdos verdadeiros. Chequem o conteúdo antes de ir disseminando, porque aí vira este poderio das redes sociais de restringir e até de excluir usuários, porque tem usuário também, vamos deixar claro, que deliberadamente, conscientemente, compartilha fake news. Aí, obviamente, dando o direito de defesa, como a gente está dizendo aqui, aí esse usuário pode ser excluído, sim. Mas, doutor, é importante a gente trazer informação para o nosso telespectador. Quem propaga fake news, quem pega essas notícias e espalha, ela pode ser responsabilizada de forma cível, de forma criminal? Como é que funciona isso? Porque muita gente fala, ah, eu só passei a informação, mas essa informação, ela pode prejudicar, obviamente, outras pessoas. Como funciona isso no campo jurídico, doutor? Bom, é possível, sim, tomar uma ação de indenização, dependendo dos prejuízos que esse comportamento acarretar, mas tem a questão também de ordem criminal, porque o sujeito, quando compartilha, por exemplo, notícias falsas em relação à saúde, muitas vezes está induzindo um número indeterminado de pessoas a se comportar de forma arriscada ou prejudiciada à sua saúde. Vou dar o exemplo aqui da não utilização da máscara. Tem gente que está falando que máscara é ineficaz, já está cientificamente comprovado que uma das formas de se evitar a transmissão do coronavírus é a utilização de máscara, que quando as duas pessoas que estão conversando, as duas estão com máscara, uma máscara efetiva, o risco de contaminação diminui muito, não zera o risco de contaminação, mas diminui muito. E tem gente ainda que fala que não é para usar máscara. Quando uma pessoa compartilha uma notícia dessa, incentiva outras a se comportarem de forma a arriscar a sua saúde. E não é a saúde daquelas pessoas em si, é a saúde geral. E isso, sem dúvida nenhuma, pode configurar até crime. Agora, voltando ao tema central da entrevista, doutor, a questão da liberdade de expressão. Nós tivemos recentemente um parlamentar federal preso por fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal. E aí eu lhe pergunto qual é o limite, qual é a linha da onde o parlamentar pode se expressar e aonde ele pode cometer um crime, por exemplo, contra a Lei de Segurança Nacional. E eu gostaria que o senhor explicasse também a diferença do parlamentar subir a uma tribuna do Congresso Nacional, de uma Assembleia ou de uma Câmara Municipal, e a diferença de uma declaração, por exemplo, nas redes sociais, doutor? Todo parlamentar tem a imunidade penal material que produz também efeitos na esfera cível. Antigamente, falava-se só em imunidade penal, e aí o parlamentar muitas vezes era alvo de ações de indenização. E às vezes era condenado nessas ações de indenização. Então, hoje já está pacificado o entendimento de que a imunidade vale tanto na esfera penal quanto na esfera cível. Isso é uma garantia ao exercício do mandato, para que o parlamentar, quando suba na tribuna para proferir os seus discursos, não fique temendo represálias, não fique cerceado no seu direito de criticar, nas suas opiniões, nos seus votos. Isso é fundamental para a democracia. Ocorre que, infelizmente, diante desta imunidade, algumas pessoas começaram a usar a tribuna para desviar o objetivo da atuação parlamentar. Usar a tribuna, já que eu, na tribuna, eu sou imune, eu posso ir lá e ofender outras pessoas. E aí, começa a entrar em discussão se essa imunidade parlamentar é absoluta. E não é. Por exemplo, eu, enquanto advogado, eu tenho imunidade no exercício profissional. Eu posso, por exemplo, falar mal da decisão do juiz, da decisão do tribunal. Agora, eu não posso xingar a mãe do juiz, não posso xingar a mãe do promotor. Já teve caso, inclusive, em que advogado acabou questionando, por exemplo, a vida pessoal de promotor de justiça em plenário do júri, e foi alvo de processo criminal, porque essas imunidades profissionais, elas não são absolutas, nem mesmo em plenário. Só que aí, fica um campo muito vasto para a interpretação. Nesse caso do Daniel Silveira, eu não tenho a mínima dúvida de que ele abusou da liberdade de manifestação de pensamento. Ele questionou sexualidade de ministro do STF, questionou idoneidade, acusou de corrupção ministro do STF, e ele abusou. Agora, ele vai ser processado criminalmente, por exemplo, em relação a essa imputação de atos de corrupção. Ele vai, se ele tem provas disso, ele vai poder provar a verdade e sair do outro lado absolvido. Mas ali, ele fez determinadas considerações de ordem pessoal que não tem nada a ver com a atividade parlamentar dele. De qualquer sorte, eu acho que o tempo que ele ficou preso foi um tempo absolutamente exagerado. E existem questões formais nesse processo também que são discutíveis. Aquela história do Supremo Tribunal Federal investigar e, ao mesmo tempo, julgar essa confusão entre o acusador e o juiz. Isso é preocupante também. Mas, de qualquer forma, houve abuso ali, não há dúvida nenhuma. Agora, doutor, ainda dentro desse assunto, um deputação comum faz uma crítica ao STF, como o senhor falou, pode até falar da sexualidade de um ministro, pode falar, por exemplo, alguma coisa que ofenda o ministro. Tem um peso menor que, por exemplo, um deputado, uma autoridade, ou, de repente, um influencer que vai chegar ao maior número de pessoas, ou o crime é o mesmo? Então, tem uma teoria amplamente aceita pelos nossos tribunais que é a teoria da proteção jurídica débil. O que significa isso? Significa que aquelas pessoas públicas, aquelas pessoas que escolhem uma vida pública, elas estão mais sujeitas aos olhos da população em geral e, consequentemente, há críticas e, às vezes, até críticas ácidas, às vezes, até críticas duras. Então, o entendimento é o seguinte, o sujeito escolheu, por exemplo, ser político, escolheu exercer um mandato popular, ele está sujeito a críticas e, muitas vezes, críticas duras, críticas ácidas. Na propaganda eleitoral, por exemplo, é comum um até exagerar e, às vezes, até partir para o xingamento. Então, precisa ver, na situação concreta, quando existe abuso ou não, mas, sem dúvida nenhuma, para existir um crime na propaganda eleitoral ou para existir um crime em relação ao político, o elemento tem que estar mais caracterizado. As pessoas que não são públicas, elas, por exemplo, às vezes, hoje em dia, com esse negócio de grupo de WhatsApp de prédio, às vezes, existe questionamento da idoneidade moral de algum dos moradores, num grupo de WhatsApp. Isso é o suficiente, muitas vezes, para caracterizar um crime, dependendo do que é utilizado, se está configurado ali, a calúnia, a injúria e a difamação. É muito mais difícil de configurar um crime em relação ao político, porque o político tem que ter o couro grosso, como se diz no popular. E isso vale também para aquelas pessoas socialmente expostas, que estão o tempo todo, apresentadores de TV, por exemplo, pessoas que estão sempre expostas na mídia. Agora, doutor, é outro ponto, e até vai um pouquinho com a minha primeira pergunta. O parlamentar, quando sobe na tribuna e faz um discurso, ele estaria protegido pela atividade parlamentar? E aí eu vou jogar um exemplo simples, para que o telespectador possa entender. Por exemplo, o deputado Daniel Silveira, do PSL, ele fez as críticas ao STF, num vídeo. Se ele fizesse essas mesmas críticas na tribuna do Congresso Nacional, teria o mesmo efeito, ou teria alguma diferença? Ele estaria mais protegido na tribuna, sem dúvida nenhuma. Um dos argumentos que foi utilizado ali é que ele não estava no exercício da atividade parlamentar, porque ele estava na rede social. Mas hoje em dia também se entende que a rede social do político é uma extensão do exercício do mandato dele. Eu já vi casos aí na jurisprudência de entrevistas em rádio em que se, por exemplo, falava de ações administrativas do prefeito, houve críticas administrativas, e essas críticas administrativas, mesmo veiculadas no rádio, elas foram consideradas protegidas pela imunidade parlamentar. Mas não tenho dúvida alguma que se ele tivesse profito daquelas palavras da tribuna, ele... Assim, eu diria que 99% dele não ter sido preso. Ele ia ser processado, porque ele também... O fato de ele estar na tribuna não permite que ele faça considerações de ordem pessoal ao comportamento dos ministros. Mas, por exemplo, falar que um determinado ministro pratica corrupção, eu entendo que isso está dentro da imunidade parlamentar, mas, obviamente, que ele teria que demonstrar o mínimo de prova. Se ele não demonstrasse o mínimo de prova, também... Porque também a tribuna não pode ser utilizada como uma forma de acabar com uma reputação de uma outra pessoa injustamente. Mas, na tribuna, ele teria mais... Maior proteção. Mas, também, a gente... Vamos pensar o seguinte, um vereador sobe na tribuna para xingar alguém achando que está protegido. Tem que estar relacionado com a atividade parlamentar estritamente. Agora, criticar o Supremo Tribunal Federal, a conduta do Supremo Tribunal Federal, a meu ver, está dentro das atribuições de um deputado federal. Ainda que a crítica seja dura, mas, nesse caso aí da corrupção, se ele faz uma afirmação em relação a um determinado ministro, que aquele ministro cometeu corrupção, ele tem que provar essa corrupção, porque não se pode permitir que um ataque dessa ordem não seja comprovado. Doutor, outra questão importante até, para que a gente siga nessa linha, os deputados estaduais, por exemplo, e os vereadores, eles têm essa mesma proteção dentro de uma tribuna, ou isso seria só para os parlamentares federais e, de repente, os senadores? É igual essa situação? Cada parlamentar tem imunidade parlamentar nos limites das suas atribuições funcionais que, normalmente, estão relacionadas ao âmbito territorial de sua atuação. Traduzindo, um vereador de uma cidade, ele pode criticar as esferas de poder daquela cidade? Até, por exemplo, tem um vereador que está criticando as ações do governador agora em relação à pandemia. Tem vereador que está criticando as ações do judiciário estadual em relação à pandemia. Isso está relacionado à sua atividade. Estando relacionado à atividade, tanto o deputado estadual quanto o deputado tem imunidade. Mas, assim, dentro da crítica política, dentro da função de vereador, que é promover o bem da população no âmbito do município. Dentro da função do deputado estadual, que é promover o bem da população no âmbito do seu respectivo estado ou do distrito federal, aí no caso dos deputados distritais. Então, precisa ter lá um interesse público que justifique a manifestação crítica. Não pode chegar um vereador, não pode chegar um deputado estadual por simplesmente usar o tempo livre da tribuna para falar de um assunto, ó, as duas empresas, sei lá, picareta, fulano ficou me devendo. Vamos pensar o seguinte, que um deputado estadual, um vereador seja credor de uma determinada pessoa. Ele não pode chegar e subir na tribuna para ficar cobrando a dívida e ficar reclamando que não recebeu, chamando o devedor de caloteiro, acabando com a reputação e com a vida do devedor, porque isso não é algo relacionado à atividade parlamentar. Tem que ter relação com a atividade parlamentar para ter a imunidade. No caso do Daniel Silveira, até existia. O problema é que ele desbordou muito ali do... Repito, ele fez insinuações em relação à vida pessoal de ministro do STF. Aí é complicado. E chamou, adjetivou também, ofendeu, chamou de uma série de nomes chulos os ministros do STF. Aí isso ultrapassa a crítica. Para criticar, você não precisa xingar. Ele xingou, ele extrapolou. Doutor, agora outra questão que tem sido muito discutida, principalmente nos últimos dias, é a questão de uma influência. Eu vou citar o nome, Felipe Neto, que fez uma ofensa ao presidente da República e advogados ligados, simpatizantes do presidente, entraram com queixas contra ele e baseados na lei de segurança nacional. Gostaria que o senhor comentasse em relação a isso. E depois a gente entrar no ponto. O cidadão comum, de repente, ele pode, na visão dele, falar, um exemplo, ah, o presidente da República é genocida. Ele pode fazer isso? Como é que funciona essa questão, doutor? Bom, a questão do termo genocida é um adjetivo pesado. Tem gente utilizando esse adjetivo como crítica administrativa, mas o genocida mata as pessoas deliberadamente, mata as pessoas conscientemente, dolosamente. ele dirige todas as suas ações para aquela finalidade. Nesse caso específico do presidente Bolsonaro, as acusações que pesam sobre ele é de má gestão da pandemia e de omissão em relação a atos, por exemplo, em relação a colocar no Ministério da Saúde um sujeito que não é médico, agora fica essa discussão, troca o ministro da Saúde, não troca o ministro da Saúde. Será que o substituto, quem é o ministro da Saúde é o substituto ou é o substituído? Porque fala-se, por exemplo, que essa substituição está demorando porque ele estaria tentando criar mais um ministério para manter a prerrogativa de foro do ministro Pazuello. Enfim, ficam todas essas questões sendo feitas, mas não se pode atribuir ao presidente da República, por mais que não se concorde com a política que ele vem adotando, a conduta é de deliberadamente matar as pessoas. As ações dele, omissivas ou comissivas, a má gestão da pandemia, é certo que estão aumentando o número de mortes. Eu acho que, em relação a isso, não se tem muita dúvida, mas daí a usar o termo genocida, mas o que a gente percebe? Existe uma banalização de determinadas expressões. Então, por exemplo, o termo fascista. Inclusive, na última eleição, várias vezes foi utilizado o termo fascista para pessoas apoiadas pelo presidente. Esse termo já vulgarizou e o genocida está vulgarizando também. Por mais que seja um termo forte, ele acabou vulgarizando. E o termo que é utilizado, ele não tem mais aquela acepção, aquele significado que tinha antigamente. Então, enquadrar isso na lei de segurança nacional me parece um exagero. Agora, tirar esse conteúdo do ar me parece razoável? Sim. processar criminalmente alguém por isso, eu acho um exagero. Agora, ordenar a retirada desse conteúdo do ar, porque ele não corresponde à realidade, eu acho que é bem plausível. De repente, uma ação de indenização pelo tempo que esse conteúdo ficou no ar me parece plausível. Agora, enquadrar criminalmente na lei de segurança nacional, que o ministro Lewandowski já chamou de fóssil normativo. A lei de imprensa, a gente lembra, ela existia, era aplicada e em um determinado momento o STF foi lá e derrubou. Eu acho que essa lei de segurança nacional, no próximo julgamento do STF, que com certeza vão discutir lá no STF, alguém, algum partido político vai entrar com essa discussão, ela vai cair. Agora, doutor, outra coisa importante ainda dentro dessa linha, você acha então que provavelmente o STF ele mexa nessa questão da lei da segurança nacional e teoricamente teremos mudanças breves aí? Eu acho que a tendência do STF é considerar inconstitucional a lei de segurança nacional, que é uma lei de 83, que é do fim do período da ditadura militar e que não teria sido, segundo, por exemplo, já o que o ministro Lewandowski já disse, não teria sido recepcionada pela Constituição de 88, que coloca lá como valores inalienáveis à democracia, à possibilidade de emissão de opiniões, então, me parece um exagero. Agora, eu queria também ponderar o seguinte, essas mesmas pessoas que acusam o Felipe Neto de crime contra a segurança nacional, muitas vezes têm acusado o STF de ditador, de arbitrar em relação ao Daniel Silveira, porque fazer manifestação falando que é para fechar o STF, também é crime contra a segurança nacional, então, aquela máxima popular, pau que dá em Chico, dá em Francisco, quer dizer, não dá para usar dois pesos e duas medidas, ou é crime de segurança nacional para todo mundo, ou não é crime de segurança nacional para todo mundo, então, essa lei, se ela cair, ela não vai valer para mais ninguém, o que não dá é determinados grupos defenderem aplicação de lei de segurança nacional para o presidente Bolsonaro e não defenderem para o STF, defenderem para o STF e não defenderem para o Bolsonaro, porque várias manifestações antidemocráticas foram feitas por correligionários do presidente Bolsonaro contra o STF e não se falou, a não ser nesse inquérito do STF que estão questionando, estão dizendo que é um inquérito completamente ilegal, esses apoiadores do Bolsonaro, então, quer dizer, não dá para ter dois pontos de vista, tem que ter um ponto de vista só em relação à lei. Doutor, para a gente finalizar essa entrevista especial, eu quero saber do cidadão comum, pessoas aí, comuns, que têm, de repente, ofendido o presidente da República, elas podem sofrer sanções ou elas estão no direito pessoal, de repente, de dizer o que pensam? Com certeza, podem sofrer sanções dependendo do que disserem, se houver exagero, o Felipe Neto está sendo processado porque o que ele diz tem uma repercussão muito grande dado o número de seguidores que ele tem, ele é um influencer digital, talvez hoje um dos maiores influenciadores digitais do país e tudo o que ele diz tem um peso muito grande, a gente que é pequenininho, quando diz alguma coisa, tem um peso muito menor, mas dependendo se algum amigo do presidente da República, por exemplo, estiver na nossa rede social e levar para ele alguma crítica exagerada que a gente faça, alguma ofensa que a gente faça, pode acontecer de ser processado, então tem que tomar cuidado, vamos criticar sim, isso é uma conquista inarredável da democracia, mas criticar com responsabilidade, criticar com educação, criticar sem exagero, porque isso contribui para a democracia, não ofensa. Doutor Arthur Rolo, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe de hoje, até uma próxima oportunidade de você ver, trazer informações para os nossos telespectadores, muito obrigado, viu? Eu agradeço muito a você e também aos amigos da Rede Alespe. Voltamos ao estúdio da Rede Alespe com o Jornal da Rede Alespe. Até já. O Jornal da Rede Alespe fica por aqui, nós voltamos amanhã no mesmo horário, uma boa tarde a todos e até lá. Você acompanhou Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Jornal da Rede Alespe,